Fala pessoal, João, tudo bem? André, tudo bem? Comentar um pouco hoje sobre lançamentos, placas lançamentos desde 3080, 3070 e principalmente hoje a 3060 Ti, né? Que chegou nas lojas hoje, no dia em que nós estamos gravando esse vídeo. Então, e os preços estão surpreendentes. Eu acho que tá um preço justo. Chegou barato demais, então deixa o teu like e se inscreva no canal que nós vamos comentar agora. E André, vai comprar quantas? Vou comprar todas que eu puder. Vou comprar todas pra testar e tipo... Eu vou comprar todas pra testar. E vai depois chegar à conclusão que todas são o mesmo desempenho. Sim. Todas são o mesmo desempenho, todas são a mesma temperatura, mas o preço delas varia mais de mil reais de uma pra outra. Hoje chegou nos fornecedores placas, né? O dia que foi liberado para a venda e obviamente quando chegam nos fornecedores chega em lojas também. E o pessoal está que nem louco falando que o preço das placas estão abusivos. Vai no PROCON. Vai na justiça. Vai brigar na justiça. Mas eu não tô entendendo o que vocês esperavam. Vocês esperavam que ela ia chegar por dois mil reais? Dois mil e quinhentos? Ah, eu acho que... Se uma 30,80 já estava... Vocês já estavam achando abusiva 30,80. Achava 30,70. Vocês achavam que como é que ia ser 30,60? Ia ser diferente, né? Ela ia ser diferente. Dessa vez vai, Jonathan. Eu não tô entendendo. Agora, depois quando eu fiz um vídeo, eu falei que pelo desempenho as placas estavam com o preço certo. Sim. Meu Deus, não é placar. Agora o preço das placas é por desempenho? Agora vocês estão vendo o que é. Cara, assim, eu já tô no fundo do fosso, assim, cara. Porque não importa o que eu falar ou tu... Vai estar errado. Nós vamos estar errados, tá? Mas, assim, uma coisa eu posso deixar bem claro que... Enquanto a gente depender de um único importador no Brasil inteiro pra vender placas de vídeo... O preço não vai diminuir nunca? Enquanto um fornecedor no Brasil comprar todas as placas de vídeo e fazer a pulverização pro Brasil inteiro... Nós nunca vamos ter preço competitivo. E ponto final. Olha, olha... Tem outras coisas no Brasil... Eu não vou dar exemplos, mas tem outras coisas no Brasil aí que tem monopólios... E o preço é mais barato, né? Não, não é. É muito pelo contrário. Então, cara... Assim, eu já vou dar dica aqui. Compra que tá barato. Tu tá achando caro hoje? Vai piorar. Vou deixar... Claro, vai piorar. Vai piorar. Eu estava vendo, semana passada, 30,70 da PCS por 4,800 e pouquinho no site. Daí hoje tem 30,60 Ti custando mais caro que uma 30,70. E daí vocês acham que vai acontecer o que com 30,70, 30,80? Vai baixar, né? Vai baixar o preço e daí... É só não comprar que baixa. É. Daí semana que vem aumenta. Vai lá, não compra, cara. Não compra, velho. Sempre vai ter gente pra comprar, cara. Hoje o Roger tá me falando... O Roger pediu pra mim... Lançou hoje as placas pra vender 360 e... Eu disse, sim, por quê? Daí vem umas 30 pessoas chamando no WhatsApp da Lótica e cria a placa. Não tem. Mas não tem pra vender. Eu não vou comprar ainda esse primeiro Lótica. Não vou comprar. Ofereceram hoje, daí... Duas placas ou três placas. Daí você quer pegar cinco e tem que ter mais 50% de outros produtos. Cara, olha como o Brasil é uma coisa que não dá pra entender, cara. Assim, tu é escolhido pra comprar duas placas num preço completamente absurdo. E aí tu compra as duas placas, tu vai gastar quase 10 mil reais pra comprar as duas placas. Mas pra ti poder ainda comprar essas placas, tu tem que comprar 50% de outros produtos, cara. É não, se tu quiser cinco, daí tu vai gastar 20 mil, né? Ah, assim... Deve ter que comprar 10 mil de outros produtos. De outros produtos aleatórios, daí que vai ficar encalhado na tua empresa. Abre a tua loja, cara, que com certeza tu vai ficar rico, cara. Abre a tua loja. As fabricantes não vão te manipular, os fornecedores não vão te manipular, e tu vai ser apenas um funcionário dentro da tua própria empresa, porque tu não vai mandar em porcaria nenhuma. Abre a tua empresa que tu vai ver certinho o que a gente tá falando aqui, cara. Abre a tua empresa, cara. E fica rico, fica milionário igual a gente. Meu Porsche Cayenne, cara, minha... Botofoco. Amarok rebaixada. Pô, eu não sei, sabe? Inventem coisas aí, cara, dos meus patrimônios. E o pior é que chegou esse primeiro lote, por incrível que pareça, chegou no lançamento. Não me falaram, eu pedi quando as placas chegaram, não quiseram me falar se chegou muito ou não. Acho que deve ter chegado 25, né? Mas provavelmente não vai ter mais placas depois, né? Tá chegando no final de ano agora, as importações começam a parar. Acho que a fiscal da Receita entra de férias dia 10, eu acho sempre, né? André, o pessoal me pede todo dia, cara. Eu faço live stream, cara. Eu ganho 100 reais de donate por live stream, no mínimo, pra responder a mesma pergunta. Quando que o preço volta ao normal? E não é quando o dólar baixar, quando a eleição dos Estados Unidos sair. Não é nada disso. Sabe quando que o preço vai baixar? Quando a gente tiver dois importadores importando placas de vídeo. Ou melhor ainda, quando nós tivermos três importadores, porque nós somos um país... Olha o tamanho do Brasil. E tu não ter três importadores pra importar a placa de vídeo, tu só tem dois e um não tá importando. Então só tem um importando. E aí o pessoal... Oh, não! É... E aí o pessoal às vezes pergunta, ah, mas como é que tem loja que tem mais marca? Obviamente porque importam direto. Aí não tem como saber qual custa as placas dos caras, qual a tributação eles têm, não tem como falar sobre isso. Tô falando sobre importadores nacionais. Lojas que compram dentro do importador, por mais que vocês estão vendo eles venderem por 4,900, 4,800 a placa, eles não estão ganhando praticamente nada. Não. Não estão ganhando nada de dinheiro. Vai pagar imposto, paga ST, paga de FAO, paga... Tem gente que segue a gente que tem loja aí. Não é tipo... O problema é o seguinte, já tem gente que é dono de loja aqui, lojas menores e tal, que seguem a gente, e são floquinhos gold ali, são membros do canal, e eles chamam no WhatsApp. E eles falam, velho, me passaram o preço de custo aqui, mas tá errado, tá esse preço. Eu falo, não, tá certo, pra nós é praticamente o nosso preço. E o pessoal fica apavorado, tipo assim, pô, como é que eu vou vender se tem loja vendendo uma barata ou se tem loja, tipo, sei lá, não tem como ganhar dinheiro vendendo isso. Não tem. A moral é assim, cara, não compra placa de nenhuma, cara. A moral é essa, não compra nenhuma e deu, cara. Tá ligado? Tu tá pensando em comprar placa de quando é que vai baixar o preço? Ano que vem vai baixar o preço? Não sei, cara. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que não vai baixar. Agora me diz, qual que era o preço da 2080 Super? A 3060 Ti é pra ser ela, né? Qual que tá o preço da 3060 Ti? Não tá o mesmo? 2080 Super. E aí, não é por desempenho o preço das placas agora ultimamente que tá vindo? A escassez tá fazendo o preço das placas virarem por desempenho. E você que não quer enxergar isso, querendo ou não, é a realidade. Pronto. A 3080, né? Ah, mas nos Estados Unidos, vai morar nos Estados Unidos, meu queridão. A 3080 não é melhor que a 2080 Ti? Tem que custar mais, né? Eu acho o seguinte. É assim que tá sendo o preço preço. Assim, a gente tem o nosso Discord lá, tem a galera que entra lá direto, tem uma cacetada de gente que tem 3080. Os caras pagaram, eu falei, bom, tu achou que tu pagou caro? Ontem tava corçando, tinha três pessoas que tinham 3080. Aí tu pagou caro, pagou barato, eu falei, cara, eu paguei porque eu posso pagar. E todas as que a gente botou no site, vendeu todas também. Tem gente que vai pagar, não adianta. Porque se tu ficar nessa esperando pra baixar, pra baixar até agora, não baixou nenhuma vez. Já tá uns dois meses a placa, né? Já subiu três vezes pra essa história. Subindo tá, baixando não tá. Ah, mas o dólar caiu. Não interessa, não importa, né? Tu não manda no fornecedor, tu não manda nas lojas, tu não manda em lugar nenhum, entendeu? Vai botar. Se tá vendendo, tá vendendo, vai indo, cara. É simples. Isso não é só aqui, isso é qualquer empresa, qualquer segmento. Tu bota por 10, e daí tu tentou botar por 15, vendeu por 15, tu vai vender por 10 de novo pra quê? É, acho que é meio que óbvio, né? E aí, na verdade, o João tá falando isso, cara, e muita gente tá pensando assim, é, aí ó, a estratégia da chip art, como é que eles colocam o preço? Não, cara, eu tô falando do preço dos fornecedores. Exatamente. Os fornecedores estão botando pra vender o bagulho a 5 pau o custo, cara. Exatamente. Entendeu? E a loja tem que comprar 5 pau. Cara, sinceramente, cara, hoje, se eu comprar uma 3070 e botar pra vender no meu site, se eu vender 2, 3 HD, eu ganho mais dinheiro vendendo 2, 3 HD do que uma 3070. Vendendo memória, ganha mais. Tu acha? Vendendo 2 kits de memória, eu ganho mais do que uma 3070? Tu acha que eu tô empolgado pra vender placa de vídeo, velho? Tu acha que eu tô empolgado em vender placa de vídeo? Tu tá vendo 4 pentes de memória, eu ganho o mesmo custo de dinheiro do que uma 3070? Tu acha que eu tô empolgado? Eu vendo meia dúzia de gabinete e eu vendo mais coisa que uma 3070? Mas nós vendemos 6 gabinete. Pô, cara, mas nós vendemos 6 gabinete, não se estressam, tem um monte de coisa que não dá problema. Poxa, velho, então, tipo assim, assim como muitos de vocês aí de casa, nós, como lojistas, também não estamos nesse mesmo negócio, cara. A gente tem informação de pessoal da indústria aí, cara, de próprio fabricante, cara, falando assim, pá, cara, eu não sei o que alguns importadores estão fazendo. A gente não entende. Nem nós, tá muito estranho. E fabricante que vende a placa pro importador falando que não está entendendo porque os preços estão chegando dessa maneira. Porque ao contrário do que o fabricante não manda no importador. Não. Depois que eu comprei, é minha, eu faço o que eu quero. É, é dele, o dinheiro é dele, cara. Exatamente. Botei no meu estoque, é meu, eu faço... E aí eu só levanto essa bolinha pra vocês. Quando tem um importador só no Brasil que importa todas as placas e pode colocar o preço que quiser e colocando o preço que quiser vai vender igual... Por isso que a gente sempre estimulou aqui no canal a concorrência, né? Quanto mais concorrência melhor pra vocês. Mas nós estamos evoluindo pro caminho inverso, nós estamos evoluindo pra trás, né? Estamos voltando, cara, porque já tem fornecedor aí que já abandonou o hardware, já virou software, só vende coisa de energia solar. Tá ligado? Tem fornecedor... Tem outro que tá indo pro mesmo segmento. Tem fornecedor, tem outro que já tá indo pro mesmo segmento de energia solar. Tem outro que tá vendendo mais vinho do que... do que placa de vídeo. Cara, pô, qual que tu acha que vai ser o futuro? O futuro vai ser maravilhoso, cara. O futuro vai ser quando você voltar pra década de 90, onde tu tinha que atravessar a fronteira ali, pegar o final de semana, atravessar aquela pontezinha da Friendship lá, atualizar a pontezinha, dar uma voltinha lá, comprar tua plaquinha e voltar pro Brasil. Esse é o caminho que a gente tá seguindo, cara. Eu vou dar real, achou caro, não compra, ponto final e já era, cara. Porque vai ter uma louca pra comprar. Não adianta ficar esperneando. Não adianta ficar esperneando e já era. Vai vender todas 30,60 aí que tem nas lojas, pra ter certeza disso. Se eu comprasse hoje pro valor que me ofereceram e botasse no site, ia vender também. Porque tem procura, cara. Tem procura. E não é uma placa ruim, é uma placa com desempenho excelente, uma 30,60, tipo... Não, o desempenho é top, mas e aí? Se ela custasse os 2, os 3 mil, ia vender que nem água. Mas e se não tem água, não tem placa pra vender que nem água? E daí, então vamos ganhar mais, né? Eu não tô falando que eu tô ganhando mais, tô falando que nós estamos... Não, não, não importa. Tu vai explicar pra o pessoal entender que a SPR coloca o preço de acordo com a escassez do mercado. Sendo que as nossas 30,80, 30,70 eram as mais baratas do Brasil, antes, tudo e tanto, tudo mais. A questão é, cara, acho o caro e não compra. Tu vai esperar pra comprar pra lá que a gente vai pagar mais caro ainda. É, provavelmente acho que tu tem que esperar pra ano que vem agora, porque acho que esse ano se entrar alguma coisa ainda é a próxima semana, talvez, porque depois não deve liberar mais nada esse ano. Creio eu. A não ser que alguém consiga ter uns amigos e tal pra liberar algumas coisas. Porque senão, Natal chegou, meu, dia 10, férias. Não, eu até recomendo pra galera falar assim, cara, tá achando ruim o preço da RG, compra um Playstation, mas nem isso tem. Nem tem como comprar aqui, né? Não, aí eu falo, compra um Play, cara, compra um Play. Aí, pô, beleza, não tem Play. Pá, compra um Xbox, então, pra jogar o Game Pass, não tem também. A moral é a seguinte, cara, tá ligado? Fica com o teu PC, fica com o teu PC, e sei lá, velho, tá ligado? Vamos olhar a gameplay dos canais aí que falam que a direção de arte é top e já era, velho, isso aí. Mas é isso aí, pessoal, deixa a tua opinião o que tu tá achando disso aí. Eu tô achando gostosíssimo. Tá achando uma bela ou uma bosta? Eu tô achando... Tá uma delícia, isso tá louco. Complicado, se o que eu tô complicado pra vocês, imagina pros lojistas. Não é só vocês, vou acompanhar pra todo mundo, tá? Mas é isso aí, então deixa aquele teu like, inscreva-se no canal pra não perder nenhum vídeo, ativa as notificações pra não perder os vídeos, né? Todo dia tem vídeo no canal, então passa aqui e dá uma olhadinha. Se você não viu, clica e olha. Todo dia tem alguma coisinha pra você de casa. Valeu!